No palco, ministrando palestra, estudantes. Na plateia, estudantes. Foi assim que os alunos do Colégio Militar Tiradentes 4, em Caxias, celebraram o Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto, dividindo conhecimentos com os próprios colegas. Eles foram orientados pelo professor de História, Gilvaldo Quinzeiro, e a gestão pedagógica da unidade. É uma programação alusiva ao Dia do Estudante. E consta nessa programação palestras, palestras estas que serão proferidas pelos alunos. Essa palestra faz parte do projeto História e Produções. Então, eles escolheram um tema, pesquisaram, e hoje irão compartilhar. Estudante palestrando para estudante. E, no final, nós faremos uma performance poética, em homenagem aos 198 anos de nascimento do poeta Gonçalves Dias. Para nós, é uma importância muito grande. Primeiro que são três datas que a gente comemora hoje. Infelizmente, em função do momento, hoje a gente não pode fazer aquilo que a gente já fez em outros anos. Desde o ano passado, a gente não fez. Hoje, também, nós comemoramos seis anos de colégio militar, da fundação do colégio militar. E também, por coincidência, não sei, mas também a fundação do antigo Clóvis de Gal, que é o prédio que cedia o colégio militar. Então, seis anos são uma data muito importante para todos nós. A estudante Samia Gabrieli falou sobre um novo estilo de vida das mulheres jovens dos anos 1920, dos Estados Unidos. Também chamadas de flappers, que usavam saias curtas e cortavam cabelos curtos. Eu escolhi as flappers. No português, na tradução bem literal, significa melindrosas. Ela trata da irreverência das mulheres no século XX, que decidiram ir contra o caminho que a sociedade costumava impor naquela época. Já o ex-aluno da escola, em uma das revelações do Teatro Caxiense, feita por Gilvaldo Quinzeiro, Osia e Silva, interpretou poemas do poeta Gonçalves Dias, que comemorou, no último dia 10 de agosto, 198 anos de nascimento, acompanhado de ex-alunas da escola, que também cantaram e tocaram músicas que remetem à boemia, ao lado do saxofonista Nonato Cruz. Esse projeto é um dos projetos que a gente trabalha e vem desenvolvendo com o professor Gilvaldo, que é do Grupo Abassate, que a gente vem sempre homenageando o Gonçalves Dias no seu aniversário.